Olá pessoal, aqui é Claudenê Garcia da Natureza e Companhia. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós estaremos falando de duas ilhas espetacular em Caraguatatuba, né? Que é a ilha do Tamanduá e da Cocanha. Bom, gente, a ilha da Cocanha ficou no final, que é a maior fazenda de mexilhões marítima do estado de São Paulo. Bom, esta ilha que vocês estão vendo aí é a ilha do Tamanduá. Você consegue barco para ir até essa ilha na Martir de Sá, na Cocanha ou na Mococa, né? É só agendar, tem que ir lá, tem uma placa lá que você agenda para ir até essa ilha. É uma ilha maravilhosa, é uma ilha boa, tem quiosque, né? E os barcos vão de manhã e à tarde, eles retornam buscando as pessoas. Me parece que meio-dia, tipo assim, tem outro horário que leva as pessoas para ir até essa ilha. Compensa, gente, passear nessa ilha aí, que é uma ilha maravilhosa, uma ilha gostosa, uma ilha sensacional para quem gosta de ilha, de curtir ilha, né? Uma ilha que tem praia, nada melhor. E logo em seguida, a gente já está falando de outra ilha sensacional. Ilha da Cocanha. É maior ilha... não, maior ilha não, desculpa aí, gente. É a maior fazenda de mexilhões do estado de São Paulo. Nesse lugar, eles cultivam, criam mexilhões para o consumo, para restaurante, fazenda. Se você quiser adquirir, é só você ir até a Praia da Cocanha. Chegando na Praia da Cocanha, você vai estar de frente para essa ilha aí, que ainda estamos mostrando para você. E tem barco que te vai levar até a ilha, né? É perto da Praia, esta ilha da Cocanha. Compensa ir até lá, porque eles também dão espaço para estudante, você que está estudando aí sobre essa matéria aí, e quer aprender algo, como que cuida desses animais, é só ir lá e agendar. Além da praia ser maravilhosa, gente, a ilha também é sensacional, né? Você poder ver como que é criado, como que é feito para criar esses animais marinhos aí, que é uma delícia se alimentar desses frutos do mar. Gente, e além do mais, se você quiser curtir só a praia, já compensa. E tem um quiosque lá que eles comercializam esses frutos do mar aí, esses mexilhões, né? Que já leva limpinho, fresquinho, saído do mar, que compensa você consumir isso. E aí, nessa ilha da Cocanha, que é próximo do Massaguaçu, tem também um restaurante caissara, a base de peixe. Dizem que é muito bom, é muito famoso aqui na região, esse restaurante do caissara, né? Que tem alimentação à base de peixe. Bom, gente, nós estamos aqui dando mais dicas para vocês aí, espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, compartilhem os nossos vídeos. Façam com que esse vídeo chegue a outras pessoas. Não se esqueçam, são duas ilhas. Ilha do Tamanduá para passeio, e a ilha da Cocanha, né? Que serve para passeio e é onde tem a maior fazenda marítima de mexilhões do estado de São Paulo. Ilha da Cocanha. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe os nossos vídeos para que chegue a outras pessoas. Que Deus abençoe a todos.